Paulinho de Obrido Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as rupturas dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato O espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literais Você é a Julieta e o seu ou meu Amor proibido é o sigilo que faz bem Por você minha raia E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma descubra estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor, vou falar do sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adultero Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer o fim 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 Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Ele escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegado ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Um espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu sou o meu O amor proibido E outro nem o sigilo que faz bem Você é uma raia E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Vou falar do sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adultero Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Sou eu, sou eu Uma desculpa estranha Para por favor Revelar o mistério Se existe sentimento não é adultero Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer fé Eu venha com chantagem Me fazer fé Eu quero cura Eu quero cura Eu quero cura Obrigado.